Nesta quinta-feira, neste dia de adoração, neste dia da Sagrada Família, em torno desta palavra que nós escutamos, desta liturgia que nos ilumina, lembramos do grande guardião da Sagrada Família, o glorioso São José. Se nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo do Senhor não vos valeu, valei-me São José. É tempo de redescobrirmos na igreja a grande figura de São José, o grande pai, o grande homem da Sagrada Família de Nazaré, o guardião. Dificuldades, tribulações, sofrimentos, tempos difíceis, como estamos vendo o bispo na Nicarágua, como estamos vendo na Turquia, na Síria, como os vemos em tantos outros países, como a ameaça esta semana de navios nucleares postos à guarda e tantas outras coisas mais que acontecem aqui e acolá na história da humanidade. Lembremos sempre, e para vós, quem eu sou? Essa é a grande pergunta de hoje. Para vós, quem eu sou? Jesus quando faz essa pergunta a Pedro. E Jesus quando ajuda os apóstolos a entenderem quem ele é, o Deus da aliança, o Deus que nos olha lá do alto dos céus, o Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida, Deus que se faz presente nas nossas maiores aflições, sofrimentos, tribulações, dores, necessidades, angústias. Outrora, Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Hoje é o próprio Cristo que assume, que carrega, que carrega, que caminha conosco na cruz de cada dia, de cada um de nós. Mas por que, Padre Rodrigo, essa vírgula, essa interrogação, este questionamento, o que muitas das vezes brota de nós, como hoje brota do coração de Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Só encontramos respostas, meus irmãos, quando nós entendemos que existe uma aliança entre nós e Deus. Ao entrar na terra, ver que a terra está seca, ao descer da arca e ao tomar posse da terra, hoje, Deus mostra a nós a grande graça da multiplicação dos filhos de Deus. Deus, em cheia a terra, povoai a terra, em todos os cantos da terra, fazei acontecer a grande graça do dom da vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados neste dia tão singular, a compreender esta verdade do céu, em nossas vidas, em nossas histórias, a voltar o olhar para nós mesmos e enxergar este Deus da aliança.